E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer e hoje com mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje vamos fazer o Rumo à Glória, a nossa primeira série do canal aqui. Vamos dar uma prioridade nessa série. Eu fiz um time turco aqui da Liga Turca. O time é muito bacana, galera. Temos aqui o Musler, o Shedjoo, o Bruno Alves, o Snyder, o NBA, o Souza, aquele que jogou no São Paulo. Temos o holandês Robin Van Persie, Nani e Quaresma. Esse lateral direito é o Cavanda e o lateral esquerdo ali é o Erkin. Galera, assim que eu encontrar o nosso primeiro adversário, a gente volta. Muito bem, galera. Encontramos aqui Rumo à Glória vs. Super 11. Vamos para cima dele, vamos ver o time dele. Vamos ver o time dele agora. Nossa, ele vem na 3-4-1-2 ali. O time muito bacana, ele tem o Vidal emprestado ali. Vai ser uma partida complicada. Tem o Ticharito Hernandes e o Runtelar ali. Lembrando que esse FIFA jogador que tem muito corpo lá na frente dá muito trabalho para a gente. Mas vamos tentar fazer o nosso trabalho, vamos fazer a nossa parte. Vamos entrar com o pé direito. Vamos para cima deles. E aí, Quaresma? Vem, Quaresma. Vamos, Quaresma. Caramba, que trombada feia, velho. Deixou no Snyder, vai pintar o gol. Meu Deus! Gol! E que golaço do Snyder. Logo no comecinho do jogo. Já driblamos ali o nosso zagueiro. Já driblamos ali o zagueiro do nosso adversário. Deixamos ele falando sozinho. Deixamos o nosso adversário falando sozinho. Um golaço de Snyder. 1x0 para a gente aos 7 minutinhos. Muito bom esse time aqui, galera. Vamos ver o que dá para aproveitar desse time aqui, galera. Olha a falta para os caras, mano. Você é doido. Tira daí, mano. Você é louco. Mano, meu Deus, velho. Olha o Musleira. Que defesa, velho. Olha o Ticharito Hernandes. Meu pai, mano. Olha o Ticharito passando por dentro do Bruno Alves ali. Você é doido, velho. Mais uma vez o Musleira ficando com a bola. Vai com a Wanda. Vai com a Wanda. É, nosso lateral. Ele é skiller, hein. Vamos lá. Meu Deus. Que domínio. Galera, ainda fico meio preso ali com esses passes aqui do FIFA 16. Ainda não acostumei. Olha a bola para o Souza. Meu pai, ela subiu. Vamos lá, Snyder. Vamos lá, Snyder. Vamos, Nani. Dá aquela mitada, garoto. Passou. Vai, Nani. Faz o gol. Meu Deus. O goleiro pegou, velho. Os goleiros são uns deuses aqui, viu? Nesse FIFA, mano. Caramba. Já trouxe para dentro ali. Meu Deus. Que esquilada do Quaresma. Lançamento. Vai, mano. Chega batendo. Summer fica com ela, mano. Você é doido. Os goleiros pegam muito. Vai enviar, vai enviar. Quaresma, mano. Que triangulação gostosa, mano. Vai lá, faz o gol. Puxa vida, velho. A bola foi lá em cima. É ser um golaço. Vamos ao segundo tempo. Tivemos um bom aproveitamento aqui no primeiro tempo. Vamos para cima deles. Vai, NBA. Caramba, NBA, galera. Que volante sensacional, mano. Muito bom. Vai, Snyder. Ih, abriu. Bate para o gol, Snyder. Mano do céu, velho. Caramba, velho. Mas eu estou sentando por rede. A bola não vai. Vamos dar uma esquiladinha aqui. Vamos dar uma esquiladinha. Olha o chapéuzinho. Já deixou na saudade. Vai pintar o golaço. Na trave. Cê é louco, mano. O que me perde, velho. Vai, Van Persie. Vai, Van Persie. Driblou todo mundo. Vai pintar o golaço. Por cima do gol. Olha a tabela rápida. Vem, Snyder. Já lançou para o Nani. Dá aquela esquiladinha. Dá uma esquiladinha, Nani. Dá uma esquiladinha. Ele carregou. Lançou. Van Persie de cabeça. É rede. A gente consegue chegar ao nosso segundo gol aqui. Um golaço de cabeça. Deu só uma escoradinha com a testa ali. E tirou totalmente do goleiro Robin Van Persie. O monstro do nosso time turco aqui, galera. Meu Deus. Olha o Xabi Alonso, velho. Cê é duido. A marcação tá muito difícil, galera. Caramba, mano. A bola zedou. Para, velho. Olha essa bola. Passou no meio da zaga ali. Mano, 76 minutos de jogo. Eu apertando o adversário inteiro ali, mano. Cê tá maluco, velho. Olha a bola que passou, velho. Mano, o Bruno Alves também deu uma vacilada. Acho que foi o... Foi o Cavanda ali que marcou errado. Cê é doido. Não podemos vacilar. Tá no finalzinho da partida aí. Não podemos vacilar. Vamos lá. Vamos tocar aquela bola. Vamos girar esse jogo. Vai enviar. Vai enviar. Dá uma mitada e final de jogo, galera. Primeira partida com vitória aqui. Conseguimos os três pontos. Finalzinho foi meio apertado ali. 2x1 pra gente. Com direito de show de Snyder em campo aí. O melhor da partida foi o Snyder. Olha lá. 8.2. O melhor do jogo do time dele. O melhor do time dele foi o goleiro. Jogamos muito bem. Eu gostei demais desse time. Muito forte, galera. Recomendo vocês montarem aí. Ganhamos 465 mil coins. Nossas primeiras coins ali. Do rumo à glória. Eu vou procurar a partida aqui. E a gente volta assim que encontrar o adversário. Muito bem, galera. Já encontramos nosso adversário aqui. Maanoku. Que merda é essa? Olha o nome. A criatividade do peão, velho. Você tá maluco. Vamos lá, galera. Vamos dar chibatada nele. Nossa, ele tem um legend ali pro empréstimo ali. Que é o Van Basten. Também tem o Lucas Prato ali. Se não me engano. Vamos pra cima deles, galera. Olha a bola pro Quaresma. Já deixou pro Van Basten. Vai pintar o primeiro gol. Tocou no meio. Quaresma. Pegou o goleiro. Vamos, Snyder. Vamos, Snyder. Já passou por um. Por dois. E chuta, mano. É gol. É gol. É gol. Abriu o placar. Snyder. 1 a 0 pra gente. Rumo à glória. Rumo à glória. Ele trocou com todo mundo ali. A bola sobrou. Mas eu sentei o petardo com o Snyder. Foi no ângulo, velho. Pega aí, goleirão. Pega lá, mas pega no fundo do gol. O time tá redondinho, galera. Olha ali. Olha o lançamento pro Quaresma, mano. Vamos dominar essa bola. Olha o lançamento, mano. Se perdeu esse gol, velho. Vai, Souza. Meu Deus. Aí enroscou toda a zaga do cara ali, mano. Vai, Souza. Cortou pra um lado e pro outro. Meu Deus, Van Persen. Bate colocado, velho. O goleiro pegou de novo, né, mano. Olha os caras. Olha o Van Basten, mano. Marca essa bola, velho. Musleira ficou com ela. Vai, Souza. Olha a NBA. Esse é o volantão artilheiro. Na trave. Mano, o nome da nossa série devia se chamar Na Trave, velho. Cê é doido. Só bate na trave, mano. Olha a jogadaça pro NBA. Vai pintar o gol. Mano, deixou no chão da saudade, velho. Alisson, mano. Quem é Alisson, velho? Pegou de novo. E final do primeiro tempo, galera. Dominamos o primeiro tempo aqui. Nosso adversário tem um legend ali, mas até agora só deu um chute a gol. O Snyder até agora acho que é o melhor da partida, hein. Rumo à glória 1, mano. Deu o cu zero. Vamos lá, Snyder. Bateu no pau. Meu Deus. Esse FIFA tá muito maluco, galera. Muito maluco mesmo. Tem hora que não dá pra acreditar o que acontece, velho. As coisas, os pênaltis. Olha o Quaresma. Vai pintar o gol. Souza. Mano do céu. Parece que você é volante, Souza. Mano, tem um cacuete, velho. Ele tava impedindo essa bola. Vai, Nani. Meu Deus. Olha o Nani. Rabiscou o Nani. Vai pintar o golaço de novo. O Alisson, mano. Vai, Snyder. Vamos fazer aquela jogadinha marota aqui na esquerda, sozinha ali. Ah, não pode deixar sozinho, velho. Vai, Souza. Gol. E bate no peito, garoto. Bate no peito que o gol é nosso. 2x0 para o Rumo à Glória, galera. Mano do céu, velho. Que petado. Busca lá, moledão. Mas busca no fundo do gol. O time tá redondo, velho. Redondo. 2x0 aqui. Estamos administrando o placar. Olha a bola pro Van Basten, mano. Meu Deus. Passou por todo mundo. Ixi, vai pintar o gol dos caras, mano. Cê é doido. Olha o Lucas Prato. Bateu. Mano do céu, velho. Que defesa do Musleira, velho. Vamos embiar. Vamos embiar. Já tocou rápido. Já tocou rápido. Vai, Erkin. Mano. Caramba, velho. A bola segura ali. Vai, Snyder. Já driblou. Vai pintar o golaço. Olha o Snyder. Olha o Snyder. Bateu na trava. Olha o gol. Tá impedido. Vai, Snyder. Jogadinha ensaiada de novo. Vai, Van Persen. Já deu o cortinho. Bateu o Van Persen na trave. Meu Deus. Olha a bola. É do Coresma. Gol. E que golaço, velho. Com um petardo na trave do Van Persen. Com um petardo na trave do Van Persen. Galera, mano. A bola bate na trave mais do que ser doido, velho. Mano. É muita bola na trave, velho. Que fifa é esse? Estamos dominando aqui. 3x0. Em cima. Nosso adversário tem um Legend ali, mas não conseguiu fazer absolutamente nada ainda com esse time dele. E o juiz apita o final de jogo. O Snyder comemora. Rumo à glória, galera. Rumo à glória. 3x0 no placar. Muito bom esse time que eu montei. Ficou redondinho, galera. Olha o Ricardo com o Aresma aí. Quatro finalizações e um gol. Galera, gostei demais desse time aqui. A gente vai montar um segundo time para revezar com esse. Temos que montar uma altura, né, galera? Vamos tentar ser campeão dessa divisão. Se eu não me engano, dá 2 mil coins. Vamos juntar. O melhor da partida foi o Snyder. E o melhor, de novo, foi o goleiro dos caras. Apertamos eles no máximo ali. Com um gol de Souza, galera. Dois gols do... Aliás, foi um gol do Souza e um gol também do Cuarese. Ganhamos 537 coins. Galera, se você gostou, favorite o vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal se você também não é inscrito. Compartilhe aí para ajudar. Isso ajuda muito na divulgação. Galera, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fui!